CRIATIVA Então, Oswaldo, fala um pouco dessa sua vida dupla, né? Tanto no esporte, quanto também na polícia, um trabalho tão importante para a região do Vale de Criçá, sobretudo em três municípios, né? São Miguel das Matas, Elísio Medrado e Santa Terezinha. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, boa tarde a todos. Com muita satisfação que estamos aqui hoje para falar um pouco desse trabalho social importante. Não só em Elísio Medrado, mas na região. E a gente está aqui para esclarecer e também divulgar essa proposta inovadora. Pois é, fala aí de toda essa história sua social, né? Sei que você esteve em vários projetos em Elísio Medrado primeiro, depois em São Miguel das Matas, né? Vários projetos, inclusive da Polícia Militar. Foi o Criança Feliz, outros também, foi o projeto Aprendendo Brincando. Santa Terezinha também. Fala desses projetos da Polícia Militar. Graças a Deus, Deus nos tem abençoado bastante. Há 12 anos, quando eu cheguei aqui em São Miguel, fizemos alguns trabalhos no âmbito social muito proveitoso. Onde, graças a Deus, conseguimos colaborar com a formação social das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Lembro que naquela época, há 12 anos atrás, já tínhamos em mente uma polícia cidadã, comunitária. E é onde os professores, diretores nos convidavam para a gente dar palestras. Enfim, então as coisas foram tomando proporção. E naquela época também nós desenvolvemos uma campanha muito importante, entrega de brinquedos às crianças carentes do município. por duas vezes, essa campanha era chamada Campanha Criança Feliz, em torno de mais de 1.500 brinquedos, juntando as duas campanhas. Nós também fazemos um trabalho lúdico nas escolas, com palestras, com jogos. Enfim, graças a Deus, os frutos com certeza vieram. Hoje, muitos desses alunos são meus amigos, me param na rua, no trabalho, e sempre nos cumprimentam e a gente sente aquele carinho, aquela afetividade, aquela gratidão. Então, nada paga alguém no futuro lembrar que você já fez algo. Isso é o que move, é o que nos move, é o que me move. O que move o ser humano, na verdade, é poder ajudar e colaborar com a essência, com a formação do outro. Pois é, o tempo vai passando, a violência aumentando e a dinâmica da Polícia Militar muda, e tem mudado constantemente esse trabalho, de fato, social e comunitário. Exemplo da própria 90ª Companhia Independente de Amargosa, estão focando mais, até o trabalho de pedestres, está trabalhando nas ruas a pé para atender a comunidade mais perto. e os trabalhos que você já faz há muito tempo. Exatamente, o capitão Alex, o comandante inovador, tem essa visão comunitária da Polícia Cidadã, e graças a Deus, a nossa Companhia Independente, ela está realmente empenhada nessa proposta da Polícia Comunitária, parabenizar tanto o capitão por essa visão, também com os nossos colegas, que estão todo dia se doando, doando um pouco da sua vida em combate ao crime, e consequentemente, nessa construção do novo ser, a gente entende que as pessoas precisam de uma polícia mais próxima, uma polícia mais humanizada, e graças a Deus, está sendo reconhecido hoje, pelas pessoas na rua, como você mesmo falou, a Companhia hoje está tendo essa proposta, e vai continuar, porque os nossos colegas que estão lá, assim como nós, estão desempenhados nessa proposta também, e dizer que o capitão é uma pessoa que sempre nos apoia nessas iniciativas. Pois é, trabalho da Polícia Militar também, o trabalho social na área esportiva, projeto social esportivo Viva a Vida, lá em Elísio Medrado, três anos, né, falando um pouco desse importante projeto realizado em Elísio Medrado, tirando inclusive jovens das drogas, tirando jovens das ruas, isso é muito importante hoje em dia. Com certeza, na verdade, esse trabalho, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho com paciência, e estamos empenhados em poder colaborar também com as crianças, jovens do município de Elísio Medrado, terra que eu amo, sou bem acolhido, tenho amigos de infância, e a terra onde eu não quero sair. E por isso, eu me sinto na obrigação de poder também colaborar para com os meus conterrâneos, temos um projeto simples, esse projeto é um chamado projeto social desportivo Viva a Vida, onde o objetivo dele principal é resgatar os valores sociais perdidos, tirando essas crianças do mundo das drogas, fazendo que elas se tornem pessoas melhores em casa, na rua, na escola, na família, enfim, esse é o papel do projeto, esse é o papel aqui de Oswaldo, mas esse trabalho não é feito só, eu não faço só esse trabalho, por trás desse trabalho eu tenho um apoio da Prefeitura, do Prefeito Júnior, que é um amigo, é um padrinho do projeto, ele abraçou a causa, ele nos apoia, há um amigo também, que inclusive foi meu ex-aluno há muitos anos atrás, é Júnior, chamado Júnior de Luiz, Júnior da professora Erenice, que também é uma pessoa que apoia esse projeto, enfim, graças a Deus, temos em torno de 100 crianças, 100 crianças no total, já participamos de vários eventos de futebol na região, sendo campeões, representando bem a nossa cidade, inclusive agora, é um projeto que o objetivo é inserir a criança no âmbito social, mas sabemos que às vezes um ou outro tem aquela habilidade, quer ter o sonho de ser jogador de futebol, a gente abraça também essa causa, e aí a gente leva para fazer peneiras nos clubes, e graças a Deus, recentemente, fizemos uma peneira, e levamos oito, nove dos nossos alunos do projeto para Juazeiro, no CT, chamado CT Juá, em Juazeiro, um projeto muito bacana, dos amigos lá de Juazeiro, onde veio um captador de talentos, e fico lá uma semana observando os atletas de toda a Bahia, da região de Pernambuco, de Sergipe, e ficamos lá, com essa experiência inovadora, de cinco dias, treinando, isso aí foi assim, isso foi muito bom na vida dos alunos, e eu fui com eles, enfim, os frutos, se um ou outro tiver a oportunidade de ser um jogador de futebol, eu vou abraçar esse sonho, juntamente com a família, mas o principal, o que eu falo para eles, é serem pessoas prontas para a vida. Pois é, além do próprio time do Juazeiro, o Havaí também, teve seleção, que você me falou também, não foi? É isso, o CT, esse CT chamado CT do Juá, é em Juazeiro, mas quem veio foi o representante do Havaí, foi na cidade de Juazeiro, mas foi um representante do Havaí, e foi uma experiência muito boa, inovadora, tal qual um time de futebol faz, treino nos dois períodos, com concentração, semana, foi muito bom, quero até agradecer essa oportunidade. Oswaldo, para as mães e os pais de Alísio Medrado, que queira colocar o seu filho no projeto, são um pouco mais de 100 crianças e jovens e adolescentes, já no projeto, há espaço para mais alguém ainda? quem pode procurar, de que forma te procurar? Não, há espaço sim, eu tenho pessoas que colaboram comigo, eu tenho em Bagatini, que me dá uma força sempre, que eu preciso, pode me procurar, nós temos uma menina, na Secretaria de Educação, que ela faz a matrícula, fazer aquela parte, oficializar a matrícula do aluno, enfim, mas não é nada difícil, sempre vai ter espaço sim, no primeiro semestre a gente focou bastante, nós treinamos todos os sábados pela manhã, e a gente não para, não podemos parar, mesmo porque se você parar, as coisas vão parar, na sua cabeça, eu falo sempre aí, nós não podemos parar, temos que avançar, e assim, tem espaço sim, é só me procurar, eu autorizo, fazer a matrícula, e está tudo certo, o importante é fazer uma atividade física, que nesse caso, é o futebol e o futsal. Pois é, projeto social desportivo Viva a Vida, que trouxe bons frutos, tem trazido constantemente, inclusive, mais uma vez, a equipe de Elis Medrado, venceu o Intervale, segundo ano consecutivo, com a ajuda também, de alguns desportistas, desse projeto. Exatamente, bem lembrado, do projeto hoje, nós temos três alunos, com 17 anos, que foram, que subiram, foram convocados, para a seleção principal, e, eles nos ajudaram, a esse título inédito, para a nossa cidade, bicampeão do Intervale, não é fácil, mas nós temos, nós temos esse, esse feito, parabenizar, inclusive, aproveitou o espaço, para, 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 um amigo, parceiro, de todos os momentos, todas as cidades, que participaram, enfim, graças a Deus, o título, esse ano, ficou com a Elísio Medrado, e, estamos muito felizes, por isso, né, graças a Deus. aí, portanto, Oswaldo Baixos, soldado, policial, militar, e também, coordenador do projeto social, desportivo, Viva a Vida, lá na cidade de Elísio Medrado, trabalho importante, atualidade, importante para a sociedade, no mundo de hoje, obrigado, parabenizar, estaremos sempre acompanhando, no dia a dia. Eu que agradeço o espaço, quero agradecer, algumas pessoas, que eu não posso deixar aqui, de agradecer, agradecer, meu comandante, Capitão Amex, né, por estar nos apoiando, nessas ações, agradecer ao prefeito Júnior Andrade, que é uma pessoa, que também nos apoia bastante, é um amigo, de todos os momentos, em momento algum, mostra dificuldade, para ajudar, não só o projeto, mas o esporte de Elísio Medrado, hoje, graças a Deus, avançou bastante, estamos bem, não só no futebol, agora, futuramente, vamos realizar, no dia 17, já no aniversário da cidade, vou até aqui adiantar, teremos um encontro de Batifica, que é de motos, estradeiras, Elísio Medrado, dia 16, às 14 horas, já em comemoração, aniversário da cidade, temos também, no dia 17, é cicloturismo, paraíso, 2016, encontro, é um passeio ciclístico, né, esperamos, esperamos uma grande quantidade, uma grande concentração, de ciclistas, nós não paramos, enfim, que a gente puder colaborar, para o esporte de Elísio Medrado, nós vamos colaborar sim, porque, acreditamos, que o esporte, é um dos caminhos, que vai nos ajudar, a sermos pessoas melhores, mais fortes, né, mais conscientes, para enfrentar, dificuldades do dia a dia, enfim, agradecer a todos os meus amigos, que fazem parte da comissão, da seleção, não irei citar nome, para não acabar, esquecendo o nome de um ou outro, aos nossos familiares, aos nossos amigos de Elísio Medrado, a toda a nossa torcida de Elísio Medrado, ao nosso povo acolhedor, parabenizar também, mandar um abraço também, aqui para, nossos amigos de São Miguel, enfim, são pessoas que, tenho muitos anos aqui, me sinto aqui, São Miguel, eu diria que é minha segunda casa, tem um amor, um carinho muito grande, por essa terra, enfim, obrigado pelo espaço, que Deus fique com todos nós.